Olá meus amores aqui do nosso canal Loucos por Novelas, tudo bem com vocês? Bora para mais uma curiosidade? Vocês se lembram do querido e consagrado ator Guilherme Fontes? Pois bem, vocês vão conferir o antes e o depois desse querido e consagrado ator. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso como ele está agora. Quero saber com todos os detalhes. Mas fica até o final do vídeo, mas antes deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, ok? Simbora para que interessa. Olha só, Guilherme Machado Cardoso Fontes, ele é de Petrópolis, nasceu em 8 de janeiro de 1967, é um querido e consagrado ator, diretor e produtor brasileiro. Ganhou destaque em Mulheres de Areia, de 1993, interpretando Marcos em A Viagem, de 1994, como o vilão Alexandre. Sobre a sua biografia, ele iniciou sua carreira em novelas aos 18 anos na primeira versão de Tititi, que foi ao ar em 85, de Cassiano Gabos Mendes, com Luiz Gustavo, Reginaldo Faria e Malu Mader em sua segunda novela. No mesmo ano, por meio de testes, fez seu primeiro filme como protagonista, A Cor do Seu Destino, de 86, de Jorge Duran. Uma drama sobre o exilado chilenos durante o governo de Salvador Allende. No ano seguinte, estrelou o filme Um Trem para Estrelas, de 87, com direção de Cacá Diegues, famoso diretor de Bye Bye Brasil e Chica da Silva. É, depois acabou protagonizando o filme Dedé Mamata. Pessoal, sem sombra de dúvidas, Guilherme Fontes é um querido e consagrado ator. Eu tenho certeza que vocês se lembram dele, não é verdade? O ator Guilherme Fontes, que atualmente está com 55 anos de idade, iniciou sua carreira de ator junto com o irmão nas aulas de teatro. Ele deu o pontapé no tablado com uma obra de Nelson Rodrigues e depois não parou mais. Na Plim Plim Rede Globo de Televisão, a estreia dele aconteceu há 18 anos na primeira versão da novela Tititi. Já o primeiro personagem de sucesso dele foi na minissérie Desejo, de Glória Pérez. Já o personagem que marcou a carreira do ator foi o Alexandre de A Viagem, trama espírita de Ivani Ribeiro. Entre as novelas a quais o ator também fez parte, podemos destacar Beleza Pura, de 2008. Tudo Novo de Novo, de 2009. As Brasileiras de 2012, Cordel Encantado de 2011, Além do Horizonte de 2013 e Buggy Rouge. O último trabalho dele na TV até então é Órfãos da Terra, de 2000 e 19. De acordo com informações que acabaram sendo divulgadas pelo TV História, em uma declaração, Guilherme Fontes, que é um querido ator, falou sobre como é a vida fora da Globo. Abre aspas. Quando você está lá é muito bem tratado, depois que você sai, te tratam mal, fecha aspas, disse ele. Atualmente, bem diferente da época em que viveu Alexandre em A Viagem, o ator aguarda novos trabalhos na TV e segue trabalhando com projetos no cinema. E aí, pessoal, o que acharam da história de Guilherme Fontes, o Alexandre de A Viagem? Me conte nos comentários a sua participação, muito importante. O que acharam também da declaração dele com relação à Rede Globo? Me conte aí. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho